Olá casais, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, por que a gente tá aqui dentro do carro, hein, senhor bagunceiro Franklin? Ah, senhora bagunceira Daiane! Isso porque hoje a gente tá com o tempo muito apurado e a gente quer deixar gravado um vídeo pra sexta-feira. A gente tá aproveitando esse tempo que a gente tem, algumas poucas horas de almoço, pra gente poder gravar um vídeo pra vocês. Ou seja, se vocês estão assistindo nesse momento que é sexta-feira, a gente já está lá em Cusco. Por que a gente tá aqui no carro? Na verdade é por causa que a gente vai deixar o carro aqui com o meu pai, pra que ele vá fazer revisão no novo trabalho da Pequena Daiane, a gente vai ter que usar muito mais o carro, que é muito mais longe, então pra gente não correr risco de ficar no meio da estrada, que é um problema... E já faz um bom tempo que a gente não leva pra revisão. Mais de um ano, mais ou menos. A gente vai aproveitar esse tempo que a gente vai estar fora pra deixar o carro ali. Não vai precisar do carro, deixa na oficina lá, arrumando. Então enquanto a gente vai arrumando aqui, limpando o carro na verdade, a gente vai conversar com vocês, contando um pouquinho de como foi o nosso dia. Vocês repararam, não sei se dá pra reparar, mas eu e a Pequena Daiane cortamos o cabelo. Cortamos as madeixas. O meu dá pra ver mais, né? A da Pequena Daiane é só... Eu tirei só as pontinhas porque eu não queria perder também a tintura, né? Ah, né? Tem que fazer valer até o último. Tem que fazer valer até o último. E também acabamos de deixar a Lilo lá pra ela também fazer... Cortar o cabelinho. Cortar. A família inteira vai cortar hoje. Dá uma olhadinha lá no Instagram como que ficou o corte dos três. Os três no dia da mulher. Nossa, amor, no dia da mulher você foi refazer o visual? Meu lado feminino. Então os três vão estar de madeixas cortadas e a gente... Eu vou postar lá no meu Instagram. Depois vocês dão uma olhadinha. Só passar lá. Pequena Daiane. Ih, deixa eu mostrar pra vocês. Eu aproveitei hoje também e tive que tirar foto 3x4. Pro meu trabalho novo. E a hora que a moça falou assim, olha, é pra quê? Eu falei, ah, é pra levar lá no trabalho. Ela falou, ah, então não tem regra. Não precisa ser sério nem nada. Eu falei, eu posso tirar sorrindo, né? Na verdade, a Frasco falou, não quer tirar sorrindo? Eu falei, ah, acho que... E foto 3x4 é muito estranho, né? Ficar tudo sério, aquele negócio. E, meu, provavelmente vai ficar pro crachá, né? Provavelmente vai ficar pro crachá. Porque eles pediram duas fotos. Aí o Frasco falou, ah, não quer tirar sorrindo? Daí eu peguei e tirei. Olha isso aqui. Ficou legal? Deixa aí nos comentários se ficou legal a foto da pequena Daiane. Ah, mas só deixa se realmente ficou legal. Se ficou ruim, pode deixar. Não fala nada dele. Às vezes que eu tirei foto 3x4, só quando era bem mais magro que eu gostava. Agora, quando eu tô gordinho, eu não posso sorrir, não posso ficar sério. Se eu sorrio, as bochechas enchem o olho. E se eu fico sério, parece que eu tô com uma cara de... né? Daquilo. E olha só, a gente tem muita coisa pra limpar aqui. É muito panfleto, gente. Muito panfleto. Isso porque a gente fica com dó das pessoas que estão entregando panfleto. Daí a gente quer ajudar eles a terminar o serviço. Tem pedaços de câmbio também. É, eu já mostro o câmbio pra vocês. A pequena Daiane tá brigando comigo direto a respeito disso. Vocês vão entender que é com razão. Você acha uns negócios que você precisa muito. Aqui em Curitiba você precisa de Star. E eu não sabia onde tava. Eu sabia que tinha um talão inteiro. E eu não sabia onde que tava. Nossa, olha o que que eu achei. Hummm. Essa pizzaria é boa, gente. Essa é uma pizzaria que a gente gostou bastante de ir. Foi uma indicação de uma colega lá do trabalho. Cara, é um ambiente super familiar e as pizzas são maravilhosas. Passa batatinha frita, passa onion rings, frango a passarinho, polenta. Passa várias coisas. Lasanha, macarrão, pizza. Inclusive a gente já gravou lá também. É verdade. Olha só como é que é o carro, a parte que é a pequena Daiane. A pequena Daiane trata o carro às vezes como uma casa portátil. Porque ela vai trazendo um monte de coisa. Ela tem óculos. Não sei se ainda tem. Mas também tinha sapato. Eu não sei por que ele tá falando isso. Pra homem é tudo muito mais prático. Porque colocou uma camiseta, um short e um tênis. Pronto. Você tá pronto pra ir em diversos lugares, diversas ocasiões. Agora a mulher não. Mulher ora tem que tá de salto. Mulher ora quer ficar de sapatilha. Mulher ora quer ficar com uma rasteirinha. E é difícil, amor? Não é fácil. É difícil limpar o carro, gente. A gente se acostuma muito a deixar ele bagunçado. Tem bastante cupom de estacionamento. Estacionamento e panfletos de loja. O que mais tem? Olha, achei dinheiro aqui, gente. Dinheiro é bom. Mentira. Moedas? As moedas que você rouba de mim? Tá. Deixa eu ficar aí com o real. Eu não aconselho vocês a fazer o que a gente faz, viu? Não deixe assim tão largado. Largado ou deixar muitos objetos pessoais também. A gente mesmo tem a experiência própria de quando a gente perdeu um monte de coisa porque a gente deixou aqui no carro. Nós, a gente tava de várias mudanças de lá pra cá pra cá pra lá. Que a gente deixou muito de roupa, óculos no carro e depois que a gente foi roubado, né? Que estouraram o vidro do carro. A gente perdeu tudo. Então, uma lição a gente tem. Basta a gente ir aprender sobre isso. Aqui, ó. Ó o câmbio estourado, ó. Só pra vocês terem a noção. Esse daqui, acho que provavelmente é por causa do sol, que ele vai rachando a borracha, sabe? A temperatura vai quebrando ele e daí a gente perdeu. A pequena Day tá achando que lá na oficina eles vão limpar o carro ainda. Vão passar aspirador, vão tirar tudo. Jamais. Ou seja, deixa uma parte do teu corpo lá pra pagar a conta. Custa eles darem uma limpada? Uma coisa é concessionária. Quando você deixa o carro na própria concessionária, quando você faz o serviço, dependendo do quão serviço você faz, eles acabam limpando o carro pra você, né? Uma vez eu fiz um serviço e eles viram que tava muito, muito sujo e acabaram limpando. Limparam tanto que eles pegaram tudo que era papel. Tudo, tudo. Tinha cupom, tinha nota fiscal, tudo. E jogaram fora. O que não era lixo foi fora. Eles nem perguntaram. Então, esse foi um problema. Eu não imaginava que eles iam limpar. Então, eu não imaginava que eles iam jogar fora. Normalmente, eles poderiam pegar uma sacolinha, igual a gente tá fazendo aqui, reúne tudo e entrega pro dono do carro. E a pessoa vê o que faz. Porque, querendo ou não, é um favor eles limparem, só que ao mesmo tempo, é até uma certa invasão de privacidade. Porque poderia ter coisas ali que não era pra ter sido descartado. Com certeza. Só do meu lado, olha o tanto sujeiro que tinha. Acho que é mais ou menos igual. Tem os brinquedos da Lila aqui, ó. Mas esse a gente tem que jogar fora. Ela destruiu já. No primeiro dia que ela pegou... Em dois minutos. Ela mastiga. Ela acaba mastigando e destruindo tudo. E o nosso medo é que ela acaba engolindo esse negócio. Esse foi um brinquedinho que a gente comprou lá na China pra Lila. Só que ela não sabe brincar. Ela já tava destruindo tudo, ó. E comendo. Tava comendo. Então a gente tem um pouco de medo dela acabar passando mal com tudo isso. Mas olha o bonitinho o macaquinho. Nossa, a gente já achou só três itens lá pra ela. Uma ela já comeu e no outro também ela comeu a parte interior. Não passou mal, mas sumiu o negócio. Sumiu. Mas até hoje ela consegue brincar. Ó, tudo que é sujeira, guarda-chuva, isso é importante. Isso a gente não se importa de deixar no carro. Porque volta e meia começa chovendo no meio do caminho. Pra sair a gente tem como se virar. Agora só pra vocês entenderem por que a pequena daia tá pegando tanto no pé por causa do câmbio do carro. Olha só. Olha isso aqui. Ontem caiu esse pedaço aqui, ó. Porque aqui em cima e aqui na parte de trás já tinha caído. Ele quer que eu aprenda a dirigir. Na verdade não aprenda a dirigir. Que eu começo a pegar o carro e não tá colaborando, gente. Não tá dando certo essa história. É, gente. Eu vou comprar esse negócio. Não é tão caro. É barato. E é fácil. É só me lembrar. Eu sempre lembro quando tô fora de casa. E a pequena daia só me lembra quando tô fora de casa. Aí quando chega em casa eu já lembro. E ele faz umas artimanhas comigo. Que hoje eu peguei e falei do câmbio do carro. Eu falei, você é uma vergonha. Por que não troca? Aí ele começa a fazer chantagemzinha emocional. Fala assim, ah é? Como se ele tivesse comprado. Ah é? Eu sou uma vergonha. Deixa. Aí ele vira as costas e sai andando. Só pra me provocar. Cara de pau. Então é isso, gente. É um vídeo curtinho. Só pra vocês não ficarem sem nenhum conteúdo. E não ficarem morrendo de saudade da gente. Afinal a gente vai ficar uma semana longe de vocês. E pessoal, siga a gente lá no Instagram. Pra ver como é que tá sendo a nossa viagem. A gente pretende fazer várias imagens legais. Vídeos legais pra vocês. E até pra gente ter de recordação depois. Então siga e acompanha a gente nas nossas redes sociais. Vai ser bem legal. Então é isso pessoal. Esperamos que você tenha gostado. Se gostou. Não, deixa clicar no gostei aqui embaixo. Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações. Assim que sair vídeos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e abraço pra todos vocês. Tchau. Tchau.